A tristeza me deixou Canto para me alegrar Se um dia alguém quiser Pode vir me procurar Que o caminho ensinarei A Deus todo eu levarei Antes eu vivia triste Só pensava em chorar Hoje eu vivo com Deus Canto para me alegrar Até aqui meu Jesus me ajudou Daqui pra frente meu Jesus vai me ajudar Até aqui meu Jesus me ajudou Daqui pra frente meu Jesus vai me ajudar O princípio da paz é o cordeiro do Senhor Tira o pecado do mundo pelo seu imenso amor O princípio da paz é o cordeiro do Senhor Tira o pecado do mundo pelo seu imenso amor A tristeza me deixou A alegria me abraçou Agora sou feliz pelas graças do Senhor Antes eu vivia triste Só pensava em chorar Hoje eu vivo com Deus Canto para me alegrar E se um dia alguém quiser Pode vir me procurar O caminho ensinarei A Deus todo eu levarei E antes eu vivia triste Só pensava em chorar Hoje eu vivo com Deus Canto para me alegrar Jerusalém Jerusalém Daqueles que venceram a tribulação Mas só mali espera um descanso Das lutas que jamais se lembrarão Jerusalém 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 Eterna glória do Senhor E os seus remidos Aleluia Cantarão em seu louvor Jerusalém Jerusalém Eterna glória do Senhor E os seus remidos Cantarão louvor Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Jerusalém Eterna glória do Senhor E os seus remidos Cantarão louvor Jerusalém 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 Cidade da esperança Daqueles que venceram a tribulação A salva ali espera o descanso Das lutas que jamais se lembrarão Jerusalém 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 Eterna glória do Senhor E os seus remidos Aleluia Cantarão em seu louvor Jerusalém 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 Eterna glória do Senhor E os seus remidos Cantarão louvor Jerusalém 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 Em seu louvor Jerusalém 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 Eterna glória do Senhor E os seus remidos Cantarão louvor Jerusalém Jerusalém Ele era um servo de Deus Sua vida sempre consagrou Nunca a graça lhe faltou E Deus ao povo seu abençoou Muitos milagres operou Nas margens de um rio onde habitou Ele era Eliseu Que um dia com a capa de Elias ficou Nunca a graça lhe faltou E Deus ao povo seu abençoou Muitos milagres operou Nas margens de um rio onde habitou Ele tinha fé no coração E em Deus estava o seu temor Quando em suas profecias falava sobre a vida celestial Muitos faziam zumbaria E preferia estar no mundo mais Ele era Eliseu Que um dia com a capa de Elias ficou Nunca a graça lhe faltou E Deus ao povo seu abençoou Muitos milagres Muitos milagres operou Quando Jesus expirou Quando Jesus expirou O sol escureceu A terra deu um balanço Para meu descanso Jesus já morreu Jesus já morreu Só Ele salva Só Ele te dá o perdão Jesus tirou-me das trevas E me deu eterna salvação Foi Judas escariotes Dos doze o traidor Vendeu o querido mestre O meu amado Senhor Vendeu por trinta dinheiro Por sua grande ambição Comprou um campo de sangue Comprou um campo de sangue A envergonhada nação Os malfeitores que estavam Pendurados lá na cruz Estavam um de cada lado No meio estava Jesus Um braço e malva dizendo Salve a tia nós também Tu, tu repreendeu Tu nem temes a Deus Virando os olhos para o mestre Disse com voz de clamor Quando entrares em teu reino Lembras de mim, ó Senhor Jesus lhe respondeu Não vacilou em falar No paraíso comigo Hoje mesmo estarás Quando Jesus expirou O sol escureceu A terra deu um balanço Para meu descanso Jesus já morreu Eu ia ser 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 É tão feliz com Cristo o Salvador Só ele tem poder pra salvar o pecador É sempre um guia certo em todas as gerações Traz paz e alegria para os nossos corações Feliz é quem aceita a vida com Jesus Tem paz e alegria por viver em sua luz Todo mundo nem se lembra Só vive a pensar Na glória que Ele espera Onde sempre irás morar Para sempre irás morar Para sempre irás morar A vida há de ser melhor e mais feliz Onde um dia é teu viver Com Jesus em seu país O mundo está perdido Nas trevas de horror Não traz mais alegria para os salvos do Senhor Feliz é quem aceita a vida com Jesus Tem paz e alegria Tem paz e alegria por viver em sua luz Todo mundo nem se lembra Só vive a pensar Na glória que Ele espera Onde sempre irás morar Para sempre irás morar Onde sempre irás morar A loja é o que é o que é o que élo É o que é o que é o que é que é Quando eu andava lá nas trevas do pecado Um desgraçado pelo mundo eu vaguei De vez em quando eu dormia embriagado Quando acordava estava atento do xadrez Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Eu na escola de pecado era famoso Pois Satanás era meu mestre de instrução Tava estudando para ser um criminoso Se não é Cristo eu aprendi a ser ladrão Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Já fui devota ao suliar de macumbeiro O viciado e o criminoso absoluto Quando eu ganhava na rua algum dinheiro Eu só gastava com cachaça e com charu Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Até de bala tenho meu corpo marcado Até de bala tenho meu corpo marcado Era um prazer quando eu vivia em confusão Pelas estradas de meu sangue derramado Quase que morro sem Deus e sem salvação Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Passei no mundo as maiores amarguras Até que um dia o evangelho eu aceitei Examinando as sagradas escrituras Achei Jesus e do inferno me salvei Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus Foi Jesus que me salvou Muitos vão ficar aqui chorando Por não querer a Jesus Cristo aceitar Todos os dias ouve a voz do evangelho E a palavra vive em sempre a blasfemar E é um dia de alegria para o salve Porque eles suportaram a sua cruz Vão viver nas bodas do Cordeiro Saste feito na presença de Jesus Neste dia vai haver grande lamento O choro da grande multidão Dos que não aceitaram a Jesus Cristo Vão chorar sem haver consolação Acorde e alerta pecador É tempo e é hora de acordar Ouça a voz do meigo salvador Todo instante e toda hora te chamar Quando Cristo voltar Ele vai encontrar Ele vai encontrar A vinda de Cristo está perto A vinda de Cristo está perto Vem sua igreja buscar Não dormamos, estejamos alerta Vigiai, vigiai, vigiai Preve vem Jesus a levar-nos A formosa mansão celestial A formosa mansão celestial Breve vem Jesus para a terra Vigiai, vigiai, vigiai Trabalhando assim para Cristo Recompensa Jesus Recompensa Jesus Recompensa Jesus, que dará Não sejam, pois jamais, negligentes Trabalhai, trabalhai, trabalhai Trabalhai, trabalhai, trabalhai Perdoando Jesus Nos perdoa Nos perdoa E nos leva ao céu Para morar Recebemos também A coroa Perdoai, perdoai, perdoai Preve vem Jesus Preve vem Jesus Para levar-nos Para a formosa mansão celestial Preve vem Jesus Para a terra Vigiai, vigiai, vigiai Vigiai Muito em breve do céu vem Jesus Muito em breve do céu vem Jesus Um povo santo ele vem buscar Esta igreja Esta igreja amada de Jesus Breve com ele vai se encontrar Quem tiver firme Vai subir Quem não estiver Vai ficar Tomar o exemplo Das virgens loucas Que deixar as lamparinas se apagar Foram dez virgens que Jesus dissera Foi por parábola Que ele assim falou Cinco prudentes foram Com o noivo As cinco loucas chorando ficou Quem tiver firme Vai subir Quem não tiver Então vai ficar Tomar o exemplo Das virgens loucas Que deixar as lamparinas se apagar Oh quantas virgens ainda estão dormindo Sem refletir Sem refletir o noivo A porta está Mas as prudentes estão botando azeite Para as lamparinas não se apagar Quem tiver Quem tiver firme Quem não tiver Então vai ficar Tomar o exemplo Das virgens loucas Que deixar as lamparinas se apagar Nós não sabemos quando é este dia Que deixará Da sua vida Da sua vida para nos buscar Mas nós sabemos Que ele prometeu Sua promessa nunca falhará Quem tiver firme Vai subir Quem não tiver Então vai ficar Tomar o exemplo Das virgens loucas Que deixar as lamparinas se apagar 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 Bom, peixe, você deve ter